Fala aí galerinha da Raul, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo falando, fazendo uma lista das 5 melhores opções que eu separei aqui para esse ano de 2022, uns carrinhos SUV, eu tenho muitos clientes me perguntando Pô Wagner, eu estou entrando o ano novo, eu quero pegar um carrinho altinho para poder fazer uma viagem, pegar um terreno acidentado, só que Wagner, eu tenho medo de ter dor de cabeça, eu não quero ter custo de manutenção pesado, quero evitar, quero um carrinho que seja bom, bonito e barato Se você tem algum carrinho para me aconselhar, devido a alta procura, decidi fazer um vídeo aqui para o pessoal poder se orientar na hora de buscar um carro Mas antes da gente começar a falar sobre carro, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo Antes de mais nada, eu queria falar, meu nome é Wagner, sou sócio fundador da Royal Motorsport, uma pequena oficina mecânica aqui no bairro de Olaria e eu estou acostumado a trabalhar com carro importado, aqui é uma oficina multimarca, trabalho tanto com o importado quanto o nacional E, pô, tem muito cliente que acaba procurando informação pela confiança que a gente passa Então, eu decidi fazer uma listinha aqui com 5 carrinhos altos SUVs de 50 mil reais Para vocês terem uma ideia, há uns 2 anos atrás eu fiz uma lista parecida com carros a diesel E hoje em dia, cara, fui dar uma olhada no mercado, cara, os carros subiram muito de preço Hoje em dia você não consegue comprar quase nada a diesel com 50 mil reais Infelizmente, quando a gente fala de 50 mil reais, é basicamente carrinho popular ou carro antigo Então, tendo isso em mente, eu tentei garimpar aqui as melhores opções que vão trazer um custo-benefício bacana para quem quiser pegar um carrinho mais alto Então, assim, eu fiz uma listinha aqui e eu separei um rankingzinho Não quer dizer que o carro que esteja no lugar anterior seja pior ou melhor do que o outro É mais pela facilidade de encontrar um carro em bom estado, isso também está sendo levado em conta Assim, lista tem 5 colocados Em último lugar, o quinto colocado, mas é uma excelente opção Seria o Honda CR-V Com 50 mil reais você consegue pegar um carrinho Em 2008, 2009, até 2010, 2011 Você consegue pegar um carrinho Uma Honda CR-V Eu daria preferência a um carro 4x2 4x2 ao invés de 4x4 O 4x4 só para quem realmente precisa Porque senão é um custo de manutenção mais alto Entendeu? É um carro que consome mais É mais dispendioso Então, só para quem usa muito em terreno acidentado De uma maneira geral, o 4x2 vai atender muito bem Entendeu? Agora, por que esse carro está em uma posição tão desvantajosa De ser um carro interessante? Por o seguinte Com esse ano aí, 2008, 2009, 2010 Você vai pegar um carro bem rodado Então você tem que ter bastante atenção Apesar do Honda ser um carro muito bom O CR-V tem uma suspensão muito articulada Assim como o Honda Civic E essa articulação na suspensão traseira Costuma dar problemas Buxas pela idade É uma coisa que você tem que olhar Embuchamento talvez vai ter que fazer É um carro pela idade Talvez tem que fazer uma suspensão Pode ser que pela quilometragem mais avançada 150, 180 mil Se nunca foi feito nenhum vazamento Ele vai começar a brotar com essa quilometragem Então assim É um carro que eu recomendo Mas tem ressalvas Você tem que pegar um carro Com manutenção em dia Com histórico de manutenção Procurar se interar um pouquinho mais Acerca da condição do carro Antes de sair fechando o negócio Talvez pede para alguém avaliar o carro Para você poder fazer uma compra segura Por isso o Honda CR-V Apesar de eu achar que é uma excelente opção Um carro que tem um desempenho legal É confortável Tem um motor que não costuma dar problema O câmbio também é bem duradouro Mas a suspensão é um pouquinho mais frágil E tem essa questão de ser um carro muito antigo E você ter que caçar bastante para pegar uma boa opção Por isso isso vai ser penalizado um pouquinho Ele vai ficar um pouquinho abaixo Uma outra opção interessante Vai nessa mesma vibe Seria o Toyota RAV4 Você vai pegar aí O 50 mil Consegue pegar carro até 2010 2011 E olha lá Assim A RAV4 Ela é praticamente um Corolla Cross Entendeu? Ele é... Agora que foi sair o Corolla Cross Mas a RAV4 antiga era basicamente isso Ela tem um motor bem parecido com o do Corolla É um pouquinho mais robusto Tem mais potência Cara, é um carro confortável Confiável Não costuma dar de cabeça Estressamento zero Ela só fica acima da CR-V Para mim Porque apesar de ser mais difícil de você encontrar A RAV4 Ela é um carro mais confiável Do que a CR-V Por isso ela está um pouquinho acima Agora Se você quer um carrinho Para você poder botar na lama Um carrinho mais robusto Mais usual E que você vai encontrar Com uma facilidade tremenda Nessa faixa de valor Com uma manutenção também Que não é nada de outro mundo A Pajerinho TR-4 Eu botaria a TR-4 em terceiro lugar É um carro E assim, vamos lá Ela não é tão confortável assim Ela é quase um jibinho Entendeu? É um carrinho apertado Não é tão grande Mas, pô É pau para toda obra Pode botar em qualquer tipo de terreno A manutenção dela não é complexa É uma manutenção simples Entendeu? Confiável Tem bastante peça no mercado Não é um carro que, assim Tem pontos Muito ponto fraco Entendeu? Para te dar dor de cabeça Se tem muita gente Que reclama de arrefecimento Câmbio Mas, de uma maneira geral Se o carro está com a manutenção Em dia tudo certinho Não é um carro que vai Ficar te dando dor de cabeça Entendeu? Agora, para a gente Destuar Um pouquinho dessa lista Que até agora Só tem japonês Vai entrar um carrinho nacional Não é o carro Não é o melhor carro do mundo Mas é uma escolha Assim, óbvia Seria o Ford EcoSport 1.6 É Tecrocan 2012 2012 2013 Você consegue pegar um carrinho Desse Com 50 mil Reais Também tem uma versão 2.0 Do EcoSport Eu já não recomendo tanto É um carro bonzinho Também Mas a manutenção Do 2.0 É muito mais dispendiosa Do que a do 1.6 E a proposta Do carro O 1.6 Atende muito bem Entendeu? O 2.0 A manutenção é dispendiosa É um motor muito potente Entendeu? O EcoSport É basicamente Um Fiesta Cross Entendeu? Só que É um carrinho leve Com um motozão Anda muito É gostoso De dirigir E tal Mas Aquilo lá Manutenção dispendiosa Eu acho que Para a proposta Do carro O carro não precisa Disso tudo O motorzinho Um Z-Tecrocan 1.6 Cai como uma louva É um carro econômico É confiável O motorzinho Z-Tecrocan Não dá dor de cabeça Não tem muita manutenção Que você fazer ali É só você prestar atenção Na refrigeração dele No sistema de arrefecimento Que costuma dar Uma dorzinha de cabeça Mas cara Nada de outro mundo Muito mecânico aí Na praça Sabe mexer no carro Então não vai ser difícil Você ter Mão de obra qualificada Para te atender Então assim Eu acho que o EcoSport Por isso que Ele fica numa posição Tão privilegiada Em comparação com os outros Que ele é um carro Mais novo É um carrinho Simplesinho Manutenção muito barata E consegue trazer Um conforto relativamente Assim Aceitável Entendeu? A única coisa Que eu acho Eu acho que o 1.6 Não tem a versão De automático Todos esses outros carros Aqui tinha É uma penalização Assim Em questão de conforto Se você é um cara Que usa muito No ciclo urbano O carro automático É um pouquinho Mais confortável Mas pelo custo benefício Eu acho que compensa Você comprar Um EcoSport Para não ter dor de cabeça E em primeiro lugar Eu acho que é o carro Que consegue Assim É... Uma mistura disso tudo É um carro Confiável Não tem muito ponto fraco Não é um carro Que dá muita dor de cabeça E... Traz um pouco mais de conforto Que é A Mitsubishi SX Pô... O motozinho 2.0 É potente Tem 160 cavalos Pô... O câmbio CVT Não costuma Dar dor de cabeça Se fizer as manutenções Certinhas E você consegue pegar Também um carro Assim 2011 2012 Um carro Um pouquinho mais novo Do que uma CR-V Ou uma RAV4 Por exemplo E é muito mais confortável Do que a TR-4 E o EcoSport Então ele consegue Combinar Com os fatores Que deixam Uma opção Muito interessante Se eu tivesse Que comprar um carro Nessa faixa De 50 mil reais Para viajar Final de semana Poder ir para qualquer canto É... Eu compraria Uma Mitsubishi SX Com 50 mil reais Pô... É um carrinho Confortável Excelente É um carrinho Que me atenderia Muito bem Se eu tivesse Procurando um carro Mais custo-benefício Para rodar todo dia Pô... Cara... Eu vou ter que rodar 100, 150 km Todo dia Não... Aí eu acho Que eu venderia Mais Pro EcoSport Porque o custo De manutenção Começa a dar Uma diferença legal Se você roda Até 1.500 km 2.000 km Por mês Não é tão... É... Não tem uma disparidade Muito grande Com custo anual De manutenção Pegando dois carros Assim Com a manutenção Em quilometragem Equivalente Agora Se você roda 4, 5 mil km Por mês Aí realmente Começa a ficar pesado Porque a diferença De manutenção Vai ficar muito maior Assim Você botando No tempo O ASX A manutenção É bem mais cara Do que a EcoSport Vale a pena dizer isso Só que Se você roda pouco Você gasta pouco O carro Então Mesmo que você gastasse Assim Por ano Rodando um pouquinho 1.500 2.000 reais Num EcoSport Você vai gastar 3, 3.500 Eu acho que Compensa Você ter uma ASX Com isso Agora Se você roda muito mais Se você gastar 4 ou 5 mil Num EcoSport Você vai gastar 10 12 mil Por ano Num ASX Aí começa A compensar Você ter Um Um carrinho Mais custo-benefício Seria esse O panorama Que eu ia passar Aí pra vocês Espero que essa lista Tenha sido bastante útil Pra vocês Se tiver alguma dúvida Alguma questão Acerca de algum Desses modelos de carro Que você queira Que eu entre Um pouquinho mais em detalhe Manda aqui nos comentários Se for alguma coisa Eu já respondo aqui mesmo Se for mais complicado Eu faço um vídeo respondendo Mas o importante É que vocês participarem Aqui no canal Não esquece de Se inscrever no canal Dá um like E compartilhar esse vídeo Pra esse conteúdo Chegar pra todo mundo Até mais